o Bolsonaro é visto até hoje como um louco por boa parte da classe política e a segunda é pra você ele é louco pra mim ele enlouqueceu no começo ele não era eu vi a verdade nos olhos do Bolsonaro na campanha assim, eu vi algumas vezes ele se emocionar no meio da multidão eu vi algumas vezes ele ser gente algumas vezes você o viu sendo gente eu ouvi e as outras vezes tem vezes que eu não estava perto e preferia não estar, por exemplo eu nunca estava onde os filhos estavam desde a campanha, ou eram os filhos ou era eu eu não me misturava com aqueles patetas não, o Carlos eu vi uma vez na vida uma, quando eu fui na casa do Bolsonaro no Rio de Janeiro levar a Viviane Sena que era minha indicada pra ser ministra da educação e aí o que eles fizeram? atravessaram aquele idiota do velho os filhos, sendo que a gente já tinha fechado com a Viviane e com o Mozart então assim, olha o que a gente perdeu teve um outro caso do William Wack o William Wack foi eu convidei ele pra ser o MRE relações exteriores ele topou topou? topou topou curioso quando ele estava se organizando pra ir pra Brasília eles atravessaram aquele imbecil do Ernesto Araújo então essa coisa que os filhos tinham ali aquilo me apavorava você está me dizendo então que os filhos do Bolsonaro são, ao mesmo tempo foram o calcanhar de Aquiles do governo e a péssima a péssima influência ideológica porque o governo do Bolsonaro tinha isso tinha o o posto Ipiranga que ele chamava o Paulo Guedes por exemplo e havia os seus representantes meramente ideológicos como o Ernesto Araújo isso vinha através dos filhos dele vinha através dos filhos nesse momento em que ele se sentia muito pequenininho que foi aí até meados do primeiro ano depois que ele se sentiu maior que a cadeira os filhos começaram a ter menos influência dentro do governo apesar de que aquela coisa do gabinete do ódio aquilo se manteve o tempo todo mas também eram os filhos que cuidavam e alguns funcionários ali alguns servidores comissionados então no início na formação do ministério teve muita influência dos filhos muita, muita, muita e como eles tinham raiva de mim sempre tiveram ciúme raiva eu vivia tretando com o Eduardo eu vivia saindo na imprensa as indicações que eu fiz que eram ali das melhores do governo eles atravessaram só porque eu indiquei imagina um Mozart ministro da educação tendo como conselheira Viviane Senna pelo amor de Deus um MRE William Wack não aquela besta quadrada do Ernesto que só vergonha só fez a gente passar vergonha mas os filhos tudo que eu ia trabalhar eles tosavam não conseguiram na reforma da previdência porque eu tomei no peito falei é minha vou fazer vou aprovar esse negócio aí e sair viajando o Brasil inteiro botando empresário pra apoiar pra fazer propaganda de graça pra gente levamos gente pra Paulista um milhão de pessoas pedindo pela reforma da previdência nunca se viu no mundo um negócio desse né porque geralmente é contra o pessoal vai pra rua esculhambar então foi um trabalho bem legal de comunicação montei um QG botei a equipe do Paulo Guedes trabalhando comigo mais uma equipe de comunicação pra fazer pra produzir material pros deputados na linguagem da região e ó trabalho trabalho e a gente conseguiu com votos da oposição eu falei pro Bolsonaro vou conseguir com votos da oposição ele falou duvido então me aguarde eu falei pro Paulo Guedes 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 eu falei pro Paulo Guedes